Hoje eu tô aqui no Minecraft para o Roleta do Beijo Ciente Vai soltar essa roleta aqui, a gente vai pegar numa corra e vai beijar uma namorada Ou alguma coisa que está atrás dessas portas aqui Cada porta temos uma namorada muito bonita ou algum tipo de alguma coisa que a gente vai descobrir, entendeu? Tendo 3 azar e 6 sorte Então, a sorte tá acima Eu vou apresentar mais Estou aqui pra apresentar os nossos amigos beijoqueiros aqui Os dois beijoqueiros aqui, gente Esse aqui vai no shopping, na farmácia beijar a menina Esse aqui, no caso, vai na rua da cidade dele mesmo Vai beijar madeira Porque só tem uma assim Ah, não, no coreto Ele vai no coreto Tá bom Eu vou lá no coreto Agora as opções aqui O que? Ah, não, aí é o problema de quem tá atrás da porta, entendeu? Isso, o problema de quem tá atrás da porta No caso, ele é uma salvação Só que não é fácil assim A gente não vai atirar aqui e escolher a cor que a gente quer A gente vai pegar aqui o item, ó A gente tem o arco da sorte A nossa flecha O nosso tá vendo algo E o biscoito ou bolacha, entendeu? O biscoito ou bolacha é pela sua alimentação O grande problema é o seguinte Quando a gente usa esse óculos A gente não enxerga nada Então, não dá pra escolher uma cor, entendeu? E óculos do B-Movie? É, não dá pra ver nada O que tá daqui? Não sei o que é B-Movie, eu, hein? Vai Tão preparados? Posso conversar? Sim Porque todo mundo concorda que é o primeiro, né? Aham, tá vai 3, 2, 1 e... Acertei? Acertei? No azul... Que azul? Que azul? Ciano? Ciano? Nossa, lá em cima, gente? Eu jurava que... Ok, azul ciano Vamos ver, vamos ver, vamos ver o que é Ai, caraca, aqui Tomara que seja boa, vai 3, 2, 1 e... Opa! A gente cruza, policial Ai, com licença aqui Dá licença Agora me deixem as ossos Deixa eu ver, deixa eu ver o que ela fala Oi, gato, me dá um beijo Ai, claro que eu não vejo Mas olha pra mim aqui, ó A gente beijou que foi bom Pega a licença, pega a licença também, peraí É, tá daí, ó Pegando baba Pega a licença Vai Ok, deixa a porta aberta só pra gente saber qual foi e qual não foi, entendeu? É isso Ela vai fugir Ah, não vai não Ela vai ficar me esperando pra mais Vai Quem quer o seu segundo? Pode ir, fica, pá Vai, vai Para o ímpar, ganhei Vocês pegaram o item? Tem que pegar Pegaram Vamos lá Colocou? Nossa, meu filho, acertou Jesus Vai Pegou o sol, ó lá, pegou o seu Vai, 3, 2, 1 e... Preto É o preto De novo, de novo É, roda Quase que era a cabeça dele, a flange de novo Amarela, amigo! Vai dar sorte Com certeza É sorte também, eu acho Vamos ver Vai, amigo Prepara e abre a sua porta para beijar Rufi os tambores 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 Meu Deus, gente Meninos que um dia conheciam o Gustavo Beijo já não é o perito dele Porque vocês estão vendo Vai Alex, desde hoje eu estou dando uma sorte do mundo Quer dizer Vermelho? Não, eu não preciso de ver a girada dele aqui Mas eu estou vermelho Vai amigo, vamos ver o que você pegou Só para o pezinho aqui na porta Oi senhora Não parece que é muito bom não Dragou a bafo de amor Lembra a gente o que ela vai falar para você Beleza, me vencente o meu bafo De fogo Beleza Nossa, de fogo, você está bem de ler Me senta o meu bafo de matar e tirar o fôlego A resposta do Alex é Claro, quero sentir o seu bafo Vai Alex, sente o bafo Vai Alex, sente o bafo Vai Alex, sente o bafo Vai, Fih, vai Ela virou a cara Nem ela quis Não sei quem tem mais bafo então Ok, então Eu pontuei, eu fiz um ponto Estou aqui na frente Vocês dois não fizeram um ponto Estão causando balto Gente, mas vocês estão no azar Os últimos serão os primeiros Os últimos serão os primeiros Não, os últimos serão os primeiros Ok, deixa eu colocar meu óculosinho aqui Vai 3, 2, 1 e... Acertei? É verde Deixa eu ver Verde e meio preto Verde e meio preto ali Ah não, foi verde Não tenho como ir para outra cor Vai ficar melhor Ok, vamos lá Verdinho pro guisão Vamos ver qual que é a gata de uma vez Amanda Amanda Oi gato, me dá um beijo Claro Esses olhos azuis Radios Isso aqui Dá licença O azul é feio Minha coisa favorita Olha aqui É, por que não eu Desse mostro aqui Olha como o dragão ali Oi dragão Não, isso aqui é bonitão Nossa, o gu, um dia você vai conseguir pegar a menina Qual é o gu Bicho Uma boleta Que gostoso Ai, ai Ok, gu, coloca seu óculosinho Cadê eu? É, então tá bom Tem que tentar funcionar Vai amigo Roda não ir Parou Pra onde? I Azul claro, deixa eu ver Não foi, não foi, não foi, não foi Vai Vai Azar, azar, azar Azar, azar Azar, azar Senta a inveja, Alec Tem mais um só Deixa eu ver Ali Que isso aí A gente tem que ver o rosto, né Porque chega aqui Aí já chega Vai amigo Tudo bom Deixa eu ver o que ela tá falando pra mim Oi gato Então, bicho Tchau Dá licença Oi Por que que Nossa senhora Gente do céu Coitada garota Ficou sem boca Depois dessa Tadinha Tadinha Ok, Alex Tá preparado Gustavo, então ponto Um ponto Então tá 2 a 1 a 0 Porque o Alex ainda não fez a dele Ai, que pena Vai Por favor Sorte Agora sim Azul escuro Foi? Não Foi no meio Não, foi no meio O meio é azul escuro Vai, Alex Vamos ver Se você vai fazer Se é uma menina bonita Ou não Tá preparado? Vai 3, 2, 1 Janete A linda Nossa É muito linda Olha só Ela é tão linda Que ela nem precisa nem de tênis Deixa eu ver aqui Vai amigo O que é que eu leio pra você Ok Acabei de comer uma cebola crua Calma amigo Ela fala mais coisa Acho que deixa o beijo mais gostoso Me beija vai Vem aqui pra você contar pra gente Deixa o beijo mais gostoso Depois dela comer Pra que? Não é que eu Não é que eu Não Tá fora me Fica Ai gente Olha Meninas interessadas Pelo Alex Come uma cebola antes De ver ele Ele acha atraente Ok Temos 3 portas Eu acho que agora Vai Deixa eu colocar aqui Meu óculosinho Preparar E Foi? Foi nada não Foi lá pra fora Onde é isso? Onde é tu? Vai Foi? Onde é isso, bife? Tô pra fora Laranja 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 não foi ainda não? Não foi ainda não Cadê a laranja? Ok, vamos ver Ai gente, será que eu vou pegar minha terceira gata? Ah, será? O que você acha? Diz que não, diz que não Diz que não 3, 2, 1 E Cristina, olha só De olhos pretos e azuis Ah, Guilherme, eu Que rouba, cara Não é possível, velho Cara, não fez mais nada Ele não tirou nenhum Eu não sou Ah, eu achei que você é sói, querido Não tem o que falar Um beijão aqui Muito bom Peguei 3 meninas muito bonitas Bonita hoje Olha, eu peguei Eu conheci a Amanda A Cristina E mais quem? A bafo de dragona foi ou não? Aqui, ó A gente cruz Olha só Ok, Gu Você está com um ponto Você pode ficar em segundo lugar Se você pegar uma bonitinha Vai Vai Uma bonita não Uma menina, né No caso Porque os outros nem são É questão de feio bonito Vermelho Vermelho Já foi Já foi Já foi De novo Azul claro Azul claro Já foi Preto Não foi Não tem Não foi Rosa Tem, 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 tem Rosa tem Rosa tem Tu vai O Rosa é meu E do Alec é roxo, hein Aham Vai, vambora Ai Jesus Deixa eu ver Patrícia Ô louco, hein Patrícia Gata, você não é creeper Mas explode meu coração Não é tanto Gata, você não é dente Mas eu quero beijar seu alho Não Gata, você não é alho Beijar seu dente Sei lá, gente Dá licença Nossa senhora Essa ficou sem beijo Uma fica sem boca Outra sem beijo Ok, sobrou uma roxa pro Alex Eu acho Não sei se é sorte ou azar Vai, amigo Yeah, Fernanda Ó, um ponto pro Alex Muito bom Ele patou comigo, Guilherme Ele fez dois pontos Não, ele ficou com um ponto só Não, ele ficou com um ponto só Ele pegou dois Ficou com três Ficou com dois Deixa eu ver Ela fala me dá um beijo Ela não fala nada demais Vai, amigo Dá seu beijo de honra aí Você não é Edward Arrubar meu coração Você não é o quê? Enderman Ok Foi boazinha Vai Ok, então Que isso? Ok, gente Alex pegou dois bichos E uma minha namorada O Gustavo conseguiu duas namoradas E eu peguei três lindas namoradas E ganhei aqui, gente Olha só Quem quer mais valeta do beijo Não esquece de deixar o like Comenta aí temas Talvez a gente faça com temas Também diferente Além de ser namoradas Quem sabe Uma de bruxas Hum Quem sabe Você pega O Alex Beija uma bruxinha Porque ele adora, né, menino Que a gente me oferece Comeu cebola Não esquece de deixar de se sentir Um golfe E aí E aí Olha só E aí E aí E aí Tchau, tchau.